Papá de forte, nem o que isso vai dar Papá de forte, nem o que isso vai dar Papá de forte, nem o que isso vai dar Papá de forte, nem o que isso vai dar Papá de forte, nem o que isso vai dar Papá de forte, nem o que isso vai dar